A TVE sempre teve as portas abertas para tudo que é expressão artística, não só música, teatro, as artes plásticas. Olá, olá a todos, eu sou Tonho Croco, músico, compositor. Minha relação com a TVE é a mesma relação com a música. Quando eu me descobri aluno de música, no mesmo dia eu passei a ter interesse por rádios diferentes do que todo mundo ouvia, pela programação diferente do que os outros canais ofereciam. Nessa época a televisão era uma coisa de adulto, então era o que o pai e a mãe viam, né? Eu me lembro de tarde ou de manhã ver a TVE. Eu me lembro também do Radar começando, dos diversos apresentadores que teve o Radar. Sempre gostei dessa programação lá do B, da TVE. Na minha história pessoal, junto com a Ultraman. Nossa, todos os projetos sempre portas abertas, né? Eu me lembro também dos convites, a matéria com o Luiz Wagner e com a Zilá Machado na casa onde a Zilá morava e na rua onde começou os brazos. E também com muito carinho do projeto que o Bebeto Alves fez durante a TVE, o Roda Som. O que importa e o que interessa, valeu? Roda o som aí! Aquilo ali tinha a televisão, a rádio e também levava o show para o interior do estado. E então, vida longa, né? Para esse DNA que a TVE tem e para todas as artes, acolher as plásticas, as cênicas, musicais. Então tem como dar uma palhinha de alguma coisa aí para o Radar. E a informação, a comunidade, a ecologia, nessas causas que sempre tiveram presente na grade, na programação da TVE.